Hoje é dia do quadro Releitura da Moda, que vocês adoram, que é quando eu pego uma tendência lá do passado e falo como usar elas hoje em dia. Claro que hoje eu não podia deixar de falar dos anos 2000, que eles estão mais em alta do que nunca, e eu selecionei uma tendência que é a atemporal, ela sempre pode ser usada, que é a das camisetas das t-shirts estampadas, geralmente com uma estampa localizada, que é quando tem uma única estampa ou no centro ou em algum lugar da camiseta. Uma das principais tendências é criar um efeito high-low pra você combinar as suas t-shirts, principalmente com calça alfaiataria e salto pra aquele look mais refinado. As regatas e camisetas de bandas também entram em cena. O oversize pra usar com jeans e tênis é uma das grandes pedidas, e claro, falando nisso, você pode usar ela como vestido e os acessórios é que mandam. Você pode finalizar com um cinto ou outras peças. A cropped também é uma das mais queridinhas pra você usar com cintura alta ou não, principalmente em looks com blazer.